Hoje eu faço dança Esse som que traz a energia do céu Livrou meu coração e rasgou todo o véu Agora eu sei por onde andar e não quero mais errar Contigo eu sou livre, é assim que eu quero estar Agora eu sei por onde andar e não quero mais errar Contigo eu sou livre, é assim que eu quero estar Hoje eu posso pular Hoje eu posso dançar Hoje eu posso pular Hoje eu posso dançar Hoje eu posso dançar Hoje eu posso dançar Hoje eu posso pular Hoje eu posso dançar Esse som que traz a energia do céu Livrou meu coração e rasgou todo o véu Agora eu sei por onde andar e não quero mais errar Contigo eu sou livre, é assim que eu quero estar Agora eu sei por onde andar e não quero mais errar Contigo eu sou livre, é assim que eu quero estar E entendi que liberdade é cantar o teu louvor Dançar na tua presença e me render ao teu louvor Dançar na tua presença e me render ao teu louvor Hoje eu posso pular Hoje eu posso dançar 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 Obrigado.